Tá que tá, tá que tá. O desenvolvimento tá chegando nos quatro cantos do Estado. Com o Desenvolve Sergipe é mais investimento em infraestrutura e nossa economia mais forte. A produção de leite e queijo também tá com tudo. E agora conta com o selo de inspeção estadual, fortalecendo a agricultura familiar. O nosso país do forró voltou maior e mais forte, movimentando a economia e a cultura local. Assim como o nosso turismo que segue com tudo. Tá que tá. Governo de Sergipe, o futuro começou. Governo de Sergipe.